e fala pessoal tudo bem com vocês fazendo esse vídeo aí para mostrar para vocês eu que já foi gravado no canal ele primeiro quadradinho ali tá vendo está na metade ali mexido o primeiro de cima ali já foi colocado no canal somente esse deu aí quase 200 vídeos já no canal e a metade ali então o santo a vocês é o que tá o que tem por vir ainda no canal ok bastante coisas aí para vocês aí certo e lembrando que o canal não é remunerado tá pessoal é simplesmente para poder compartilhar para vocês pegarem o nome das músicas aí e para vocês na plataforma que vocês estão acostumados a baixarem as músicas e sentirem a vontade aí né a intenção é compartilhar de coração para vocês aí eu quero agradecer de coração mesmo o pessoal que que estão ajudando aí na nome das músicas às vezes tem tem rótulo com nome errado os piratinhas principalmente aí que pessoal faziam bagunçado demais na época né então é agradecer o pessoal que tá dando uma força aí os colecionadores aí que mesmo sendo de música digital ou de vinil é que encontra o nome da música e vai lá nos comentários e tá me ajudando aí beleza de coração mesmo abração para vocês e tem mais esse outro lado aqui pessoal olha aí o tanto que tem de disco aí como havia dito nos comentários lá pessoal são pouco mais de 12 mil discos aí beleza então vamos junto nessa longa jornada aí e aqui pessoal os discos pessoal vão jogando fora as piratinhas pessoal vai jogando os discos fora ó e eu vou pegando é disco sem capa ou com a capa deteriorada desse jeito aí eu vou e faço refaço ó eu mesmo faço a capa refaço o rótulo tá vendo e para não morrer os vinil né para não deixar acabar esses discos aí então isso aqui tá tudo para reforma ainda vai entrar aqui na parte de baixo então o pessoal vai jogando os discos fora eu vou pegando os fios tão riscados e vou refazendo as capas para a gente poder reutilizar entendeu ó foram todos esses aqui foram tudo tudo eu que reformei ó tá vendo bastante coisa eu reformei todos esses eu mesmo faço as capa né bastante coisa mesmo pessoal e você quer tudo disse que ia ser jogado fora pessoal joga fora eu consigo pegar tudo e restaurar os vinil entendeu fazendo esse videozinho só para vocês verem o que tá por vim pelo canal ainda beleza então abraço a todos vocês fiquem com Deus aí vamos que vamos ajuda ajuda a compartilhar pessoal incentiva bastante quando o pessoal comenta lá que o canal é top e tal isso incentiva bastante então ajuda a compartilhar aí para gente junta aí que vai ser vários anos em até até gravar tudo isso aí é muita coisa beleza um abraço a todos aí